Chegou o novo movimento do verão Paris, Neto LX Quê, 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 quê É o movimento do bumbum Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que lá desce quando o DJ toca, sabe, vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá E o espaço, a mundo é gostosa, acompanhe o caminho que vai começar Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacá Esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar O Moral de Baitaba Tu, balacu, tu, balacu É o movimento do bumbum, sucesso, Paris E aí, chefe, que delícia Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar Ela pega quando o DJ toca, não me vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Quer espaço, a mundo é gostosa, acompanhe o caminho que vai começar Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacá Que coisa gostosa, tira o pé do chão Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, 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 joga ele pro ar Ah, que delícia Joga a mão pra cima, Paris Faz o L, faz o X Pela Bios de Produções, sete, um, nove, 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 oito, nove, oito, zero, zero Esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, esse bumbum que faz o balacu, balacu, joga ele pro ar Que que... Ahahaha O verão é nosso Que a doce Manda uma estrela Sucesso do verão 2017 Jogadão pra cima, Paris E aí, Xerí Quê, 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 quê E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Sucesso em todo o Brasil Quê, 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 quê E aí, Xerí Hipnotizar, cabra, minha vida se deu Quando eu mandar esse bem devagarinho No paredão, rola o caramba Sucesso em todos os palestruis do Brasil E aqui, 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 aqui E aqui, aqui, aqui Joga pra cima, Paris Vá, vá É do partido pé, tá E aí, Xerí E aí, Xerí Eu tô todo arrepiado Que sucesso é esse, hein Joga a mão da time, faz o L Faz o X, ou faz o L Faz o D, faz o L Que coisa maravilhosa é essa, hein Sucesso do verão Que, 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 que E eu vou hipnotizar Que todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar Tá batendo o passinho certo, hein Olha que legal Que, 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 que Eu deixei hipnotizar pra naviar Quando eu mandar teste bem devagarinho No paridão Rola o porão, papai Todo mundo vai No partido pé, tá Sucesso maravilhoso Turma Europa, né Do LX É do partido pé, tá Só te agradecer demais 10 países A maior turma da história No partido pé, tá Sucesso mundial É do partido pé, tá Joga essa mãozinha lá em cima Fá, 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 fá Neto LX O rei dos paredões Primeira marcha branca do Brasil Com centro de qualidade Sou livre Sucesso Tem mais sucesso Todo mundo no movimento A caixaguinho A caixaguinho A caixaguinho Vá Xuxo Neto LX A novinha chega no baile Fica toda solhadinha Coloque a mão na frente Pé parida Agacha 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 Eu tô aqui, toma novinha, agacha, 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 eu tô aqui, toma novinha, é o LX Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X, sucesso Paris, é Olha o novo movimento Ouro Moral de Maitama Ouro Moral de Maitama Ouro Moral de Maitama Ouro Moral de Maitama Vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar sua gostosa Vai tomar, vai tomar sua safada Vai tomar, vai tomar Ouro Moral de Maitama Vai tomar, vai tomar sua gostosa Vai tomar Ouro Moral de Maitama Vai tomar, vai tomar, vai tomar sua safada Vai tomar, vai tomar sua gostosa Vai tomar, vai tomar sua safada, vai tomar Vai tomar sua gostosa, vai tomar Vai tomar, vai tomar sua gostosa, vai tomar Quer, 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 quer Primeiro agonjadeiro é doceiro de qualidade, sou livre E o telefone é 719-9998-9800 Terra Music Produção Becheu com bom de toma, a noite inteira toma, toma Becheu com bom de toma, a noite inteira toma, toma Becheu com bom de toma, a noite inteira toma, toma Becheu com bom de toma Quer, 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 quer Vai tomar, vai tomar sua danada, vai tomar Vai tomar sua gostosa, vai tomar Vai tomar sua safada, vai tomar Vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar sua gostosa Vai tomar, vai tomar sua safada Vai tomar Alô comigo, aumenta meu redor Isso, isso Ao vivo em Paris Loma do Anistis Tá lindo, sucesso LX Estúdio, gravando tudo ao vivo em Multivista Sucesso E aí, cheirinho Ao vivo em Paris Não sei lá, essa menina É só porque Me provou Ela é formada da origina Só que hoje eu sou Seu professor Diz que é verdade Que chora e relaxa Quando a gente E aí, cheirinho Mais um passar Eu vou chamar do Ela é setenta E também Vamos ver quem aguentar Vamos ver quem aguentar Joga a música pra cima Que chora e relaxa Que chora e relaxa Que chora e relaxa Eu não quero mais parar Eu vou chamar do 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 Que chora e relaxa Que chora e relaxa Que chora e relaxa Sucesso Quando a gente Quando a gente Eu vou chamar do Eu vou chamar do Eu vou chamar do Eu vou chamar do Ela é setenta Então demorou Vamos ver quem aguentar Vamos ver quem aguentar E aí, e aí A galera de Paris Joga a mão pra se pipa O que o senhor tentou me enganar Que prazer em mim Estou com vocês aqui Ha, 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 ha O que o pagou pra ver Que idade de você Joga, imagina, imagina Vai O que o senhor tentou me enganar Eu não quero mais parar O que o pagou pra ver E aí, cheirinho Que dó de você Ha, ha, ha O que o senhor tentou me enganar Eu não quero mais parar Eu disse que pague você E aí, eu disse que pague você E aí, as clareces A uva e o país E aí, cheirinho Ha, 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 ha Elas ficam sabecidas O rei dos paredões Que que é O verão é nosso E amor, fica sozinho da caô Veste e me dê por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole Não me deixe sozinho Porque eu sou vida louca Quando eu pego outro teu barco Passe mais beijo na boca E a menina dançando E o mundo se acabando Eu libero a tequila outra Não me haja me remolando Vou sentar a nossa tia Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorro E a provoca apontou A festa na suíte Alivio o estresse Eu sei que a mulher na terra Que me torneça de mim pra crescer E amor Fica sozinho da caô Xuxa, xou Vê se me dê por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou E amor Fica sozinho da caô Paris Vê se me dê por favor Se você der mole eu vou Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou Não me deixe sozinho Porque eu sou vida louca Quando eu pego o controle eu bato pra cima e beijo na boca E a vida dançando E o mundo se acabando E eu me pera, 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 uísque, a malpia Já vi toda louca Vou cantar os atingir E eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorro E amor vagabundo A fechar na suíte Alivio o estresse Eu sinto a mulher Agora que me dê por favor E amor Fica sozinho da caô Vê se me dê por favor Se você der mole eu vou Se eu sou do jeito que eu sou Se você der mole eu vou Amor Fica sozinho da caô Vê se me dê por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Amor Sucesso E aí cheguei E é pra vocês Ao me parir Ah, meu amor Ah, ah, ah Sucesso O rei dos paredões Ah, 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 ah Sete da manhã Ah, 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 ah Su, 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 su Ah, ah, ah Sete da manhã Ah, 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 ah Não tem nada pra fazer Não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rã Vou empurrar, vou empurrar Pensando em chu, irmão Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rã Vou empurrar Na posição da rã Vou empurrar Milhão Andes, o humoral de um banho caralho Vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã, aham Tira o pé do chão, vou te chegar Sete da manhã, aham, aham Não tem nada já pra fazer, não tem nada já pra fazer Vou empurrar, vou empurrar, acabou que chumar Vou empurrar, vou empurrar, pensando em sua irmã Vou empurrar, vou empurrar, na boa de chumar Vou empurrar, vou empurrar, quea, quea, quea E dizem, vou empurrar, vou empurrar, na boa de chumar Vou empurrar, quea, 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 pensando em sua irmã Vou empurrar, vou empurrar, na boa de chumar Que delícia, que delícia, que delícia É, sete da manhã Sucesso Paris É, sete da manhã É, sucesso Sete da manhã Sete da manhã as coisas começam a acontecer Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite pra me provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra melodia Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Se eu não tô podendo me apaixonar E sem eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento Meus filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Uou 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 Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida tem muito que cuidar Uou Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar E sem eu gostar E aí você me aceita A vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Pra cima Pra 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 Joga a mão pra cima, pare Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor É o Bibi, pare, sucesso É o Bibi, pare, sucesso Deixa, deixa mesmo de ser importante Lá deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Sucesso Neto LX Ao vivo em Paris E aí cheguei Falando de amor Já tá ficando chato A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doer Se eu não me engano agora vai me deixar só Deixa, deixa mesmo de ser importante Lá deixando a gente pra outra hora Pra tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar, vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Lá, lá, lá Já vai deixar isso E aí cheguei Você vai embora Vai embora, filho Já tá ficando chato A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doer Se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Porque é deixando a gente pra outra hora Vai deixar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante O terceiro é deixando a gente pra outra hora Que lindo Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa Paris Joga a mão pra cima O terceiro é deixando a gente pra outra hora Isso tá lindo Isso tá lindo Ah, deixa e deixa Deixa mesmo de ser importante Vou ficar deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Pega music produções 71-99998-9800 Sucesso Ah, neto LX Alvivo em Paris O quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber O quanto esperei E hoje eu não sei Passar o dia longe, longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você é meu pensamento Tempo todo, todo o meu amor Olha pra mim Nada solucente Só porque eu amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque eu amo você Sem você não sei viver Neto LX A vida em Paris Joga a mão pra cima e faz o A Faz o X E aí, meu amor Por quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber O quanto esperei E hoje eu não sei Passar o dia longe, longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você é meu pensamento Tempo todo, todo o meu amor Olha pra mim Nada solucente Só porque eu amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque eu amo você Sem você não sei viver Olha pra mim Vivo por ti Só porque eu amo você Sem você não sei viver Olha pra mim Vivo por ti Vivo por ti Só porque eu amo você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Tá com medo de querer, tá com medo de sofrer, tá com medo de amar É fácil perceber, quando estou com você, não consegue disfarçar Essa cara de pé ocupada, de que já foi enganada Esse esquece, esse grato, ele não valia nada Eu tô apostando tudo, te querendo a todo custo Quer que eu faça mais do que, pra prova que eu amo você Sucesso! Deixa de besteira, vem ficar comigo Todo coração de gelo, vai ser perdido Deixa de besteira, vem ficar Vem ficar comigo Davi do Paris, choca a mão pra cima e faz o L e faz o X Vá, vá, vá E aí, xerri? Ha, 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 ha Sucesso! E aí, xerri? E aí, xerri? Esses caras de amor são complicados E essa cara de pé ocupada, de que já foi enganada Vê se esquece, esse grato, ele não valia nada Eu tô apostando tudo, te querendo a todo custo E aí, xerri? Ha, 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 ha Eu tô apostando tudo, te querendo a todo custo E aí, xerri? E aí, xerri? Deixa de besteira, vem ficar comigo Todo coração de gelo, vai ser perdido Cê tá com medo, eu sou abrigo Joga a mão pra cima, Paris, pra lá, pra cá, pra lá Cê tá com medo, eu sou abrigo E aí, xerri? Vem pra me virar! Pra novinha aqui do baile, eu tô trazendo aqui esse neto Sucesso, Paris! E aí, xerri? E aí, xerri? Pra ficar bem gostosinho, você vai dar 10x Movimento nas academias do Brasil, hein? Olha que quando eu mandar você, ele é lindo Agachamento, 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 agachamento Todo mundo no movimento, o neto LX E aí, xerri? Agachamento, agachamento, agachamento Agachamento, 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 agachamento E aí, xerri? E aí, xerri? E aí, xerri? Opa, já vim aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento Tamo junto, balaga top, Brasil Pra ficar bem gostosinho, você vai na gacha dela E eu vou dizer, o moral de vai dar Olha aqui quanto eu mando a paridade no movimento Ah, gacho, ah, gacho, e aí o namorou? Ah, gacho, tô até falando francês agora Agacho, agacho, e agacho, vai E concentra, concentra, concentra Eu quero ver as trancenas como um mundurinho, hein? Pega na brasileira, vai, 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 vai Agacho, 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 agachamento e agacho Movimento das Academias Sucesso Ah, e no movimento e agacho, 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 agacho Mx Mx Estúdios No movimento O rei dos paredões Mx Estúdios 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 Lá se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Toma as outras, só mais uma Joga a luz da galera, joga a luz da galera, vá! 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 Mais uma sua porta fecha Pra mudar minha cabeça Tá lindo, tá lindo A sua boca faz o preço pra perder o sossego Que coisa maravilhosa A lua até deixou Pra não ficar de vela Os quatro péditos já foi Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Sucesso! Não faz licença Alguém me parece Já enxerri Ser romântico às vezes ajuda Lá se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Toda as outras, só mais uma Que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego Que eu tinha Eu, você, o Mariela Pra não ficar de vela Os quatro péditos já foi Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça Eu jogo a mão pra cima Isso Esquecer do que eu tinha A lua até me chovam Pra não ficar de vela Os quatro péditos já foi Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Sucesso E a TVX Ao vivo em Paris O beijinho mais gostoso do Brasil E vem dos maridões Ao vivo